Para você ligado na Globo, os forçadores já estão animadíssimos. Então a gente aproveita enquanto os times vêm para o campo. Caiu, é jogo para arrepiar, né? É jogaço. Bola em jogo para você ligado na Globo. Está em jogo. Está rolando e a gente vai acompanhar em todos os seus detalhes. Olha a festa a cabo, considera a emoção, sempre o campeão amado, vai bater ou vai cruzar? Rua Fran. O juiz marca a falta. O juiz está com o olhão arregalado. O juiz marcou a falta, ele cartou o amarelo. O juiz, não. Ele não? Não. O juiz, não. O juiz, não. Henrique, 15 minutos. E faz o corte. Tieti. Faz a abertura. Reinaldo domina. Aí o Pablo domina. Olhou para a área. Fez o cruzamento. Bola perigosa. Michael. O jogo está tenso. Não consegue chegar no campo de ataque. Criar a chance de gol. Porque abusa justamente dessa ligação direta. Está saltando o meio de campo. Aí dificulta para os atacantes. Derivar a chance de gol. 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 Deu bem o bote. Conseguiu tomar na bola. Derivar a chance. Everton Pode concluir para o gol Titi Zoufran Que passe Pode chegar cruzando Bola para a área Aí o Alisson Bom lance pela esquerda Olha o perigo E aí na base do lançamento Everton Aí o Pablo domina Titi Olha o perigo O árbitro habita o final do primeiro tempo Continua 0 a 0 Ô Caio Jogo mais para o Gaciba do que para você hein cara Não é mesmo Muito faltuoso De muita marcação né O sistema de Os volantes trabalhando bem no jogo Tá faltando um pouco de criatividade no jogo Agora em jogo para você Ligado na Globo Começou o segundo tempo O torcida chegou a gritar Que vinha ladrão atrás Titi Titi Juanfran Reinaldo domina Aí o Pablo domina Cruzamento para a área Ele vai para cima Vai bater ou vai cruzar Agora é esse campeio Não é gol para se perder Henrique Henrique Mas tivesse perguntado para você Quem está com mais sucesso no jogo até agora Com 14 minutos Você diria Espere mais um pouco Espere mais um pouco Um jogo equilibrado Mas um bom jogo Muito movimentado até aqui Vai chegar a bola lupa A zaga chegou firme Tirando Everton O lançamento Bola bem lançada Aí é que é o perigo Lá vem bola para dentro da grande área Bateu para frente A bola está em jogo Juanfran Defesa do goleiro Você falou que não podia se abrir Mas vai se desorganizar Continua com uma composição de meio campo Com todos os jogadores Tendo essa condição De marcar E apoiar É mais uma questão De encontrar o melhor posicionamento E como eu disse Quem não tem a posse de bola Se movimentar para abrir Opção de passe Juanfran Tenta a jogada Houve um desvio em escanteio Uçam Tchê 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 Everton viu e abre para ele Para dentro da área a bola Henrique E o árbitro apita a fim de jogo